Será que poderia marcar de te ver? Meu Deus do céu! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo, mano, muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão dar muita risada, porque vai ser uma trollagem. E vai ser uma trollagem com a Virginia, com a minha namorada, tá? Na verdade, isso é um teste que eu vou fazer com ela, gente. Por quê? Porque eu criei um perfil fake aqui no Insta e vou mandar mensagem pra ela. Tipo, a princípio eu vou querer entregar alguma coisa pra ela, mandar alguma coisa, não sei, né? E eu, Pedro, vou falar com a Virginia ali, tipo, Enf, olha depois na sua direct que um cara, ele tá querendo entregar um negócio. Ele falou que quer entregar um negócio pra mim, pra você e tal. E aí ela vai ver. E aí eu vou começar a conversar com ela, entendeu? Pra um outro sentido, vou estar em cima dela. E aí eu quero ver se ela vai, tipo, devolver essa dada de em cima aí, ou ela vai pegar e nem responder mais. Vamos ver o que que ela vai fazer, gente. Nossa Senhora, eu tô até com medo. Não deveria ter medo, mas eu tô com medo. Porque imagina se ela devolve essas cantadas. Ah, não, 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 não quero nem pensar nisso, não quero nem pensar nisso. Bom, enfim, gente. Arregaça de like no vídeo, 100 mil joinhas é a meta. Tem que ter 100 mil likes. Tem que ter 100 mil joinhas. Sabe por quê? Que se tiver 100 mil likes nesse vídeo, eu quero fazer um vídeo em que eu vou trollar a Virginia. Em que eu vou chamar uma das meninas pra nadar comigo. Nossa, imagina chegar ou na Ana ou na Lays. Vem, vamos nadar ali rapidinho e tal. Na frente dela, véi, só 100 mil likes, 100 mil joinhas. Se inscreve no canal pra gente chegar a 26 milhões. Eu quero chegar rápido, mano. Então, por favor, divulga, manda pros amigos. Se cada um aí mandar pra duas, três pessoas, pum, a gente chega. Então, é isso. E lembra dos horários de vídeo. Meio-dia, duas, seis e oito. São os horários sempre. Fica ligado. E é nóis. Bom, galera, olha só. Eu já peguei e já criei o perfil, tá? E aí, ó, o perfil é esse aqui, ó. O perfil é esse aqui, tá? É Henrique o nome. E aí, ó, ele segue só a Virginia, a Ana e eu, no caso. Não é que tá demorando porque a internet tá ruim. Mas, enfim, são as três pessoas que esse cara segue. E, depois, a hora que eu tiver conversando com ela, eu vou falar aqui. Eu crio o Instagram só pra, tipo, falar com ela e tal. Né, porque eu achei que era a forma mais rápida de contar. Então, mano, eu quero muito ver qual vai ser a reação dela. Fechou? Então, vamos lá. Eu vou preparar aqui um testinho. E, em contrapartida, eu também vou passar. Aí eu vou falar assim, minha Virginia, olha depois o seu direct com o cara tá querendo entregar um negócio pra você e tal. Vamos lá, vamos fazer isso. Nossa, vai ser muito boa essa trollagem. Ô, Virginia, depois você vê no seu direct aí, que um cara, ele falou comigo que ele quer me mandar um negócio e quer mandar um negócio pra você também. Agora? É, eu acho que ele falou que ia te mandar mensagem. Então, sabe o que ele não? Não vou parar, isso é difícil. É, Henrique, eu não vou explicar. Mas é... é, arrumado, alguma coisa assim. Vou olhar aqui. Depois você olha que já já ele deve falar. Bom, gente, vim aqui pro fundo da casa, né, vocês viram, eu já falei pra Virginia, né, uns 20 minutos atrás e tal, que precisava ficar de olho. E eu vou mandar aqui agora, ó, mandar tipo, oi, tudo bem? Bem, eu estou tentando entrar em contato para enviar um presente. Aqui, ó, um presente. Gosto muito de vocês, opa, de vocês na casa. Me responde, por favor. Aí, pronto, mandei. E falei pra ela também que ia ser, né, Henrique e tal. Então, beleza. Mandei aqui. Agora, precisa esperar. Nossa, eu já ganhei um seguidor ali, isso. E o seguidor aqui. Mas tá, então, agora a gente precisa esperar aqui e tal, até a hora que a Virginia responde, né. Galera, aqui, ó, acabou de visualizar. Acabou de visualizar. E mandou, já respondeu. Oi, tudo sim. E você? Pedro me disse que você entraria em contato do que você precisa. Eu vou falar aqui, ó. Então. É, eu criei o Instagram pra falar com você. Porque guardo esse presente faz tempo. Mandei. Nossa senhora. É um quadro. Meu Deus do céu. Tá agitando. Posso imaginar, ela entra aqui e tem que sair correndo. Ah, sim. Que legal, obrigado pelo carinho. Bom, por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Ela falou, posso te passar o endereço da agência pra você enviar pra gente. Eu vou falar assim, pode ser. Eu queria um contato mais próximo com você. Nossa. Eu poderia passar o WhatsApp. Nossa senhora. Mandei, 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 mandei. Meu Deus do céu. Jesus, tá agitando. A Virginia não me responde rápido nem... Não responde rápido nem assim. Nem eu respondo tão rápido assim. Agora eu tô entendendo. Agora eu não tô entendendo. Aí ela falou assim, então, meu WhatsApp é mais pra contato comercial. Pra trabalho, infelizmente não consegui ativar o WhatsApp. Opa. Vamos ver o que eu posso falar aqui. Eu... Sou... Vou falar assim, eu sou de uma cidade próxima de Londrina. Sou de uma cidade... Perto de Londrina. Será que poderia... Marcar de te ver? Meu Deus do céu. Mano... O Henricão tá... Tá pedrada. Bom, a Virginia não visualizou mais. Parou de visualizar. Visualizou. Visualizou. Vamos ver o que ela vai responder. Oi. 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 Esse cara tá estranho, véi. Oi. Pediu meu WhatsApp, pediu meu marcar de me ver e tal. Ah, não sei não. É esse cara que você falou? Que ele falou que ia mandar um presente, ó. E foi o que tinha presidido, tipo, recente lá, mas... É isso, moço. Querem que eu passe o WhatsApp, querem marcar de me ver, que o resto quer falar que não. Mas por quê? Ó, eu vou falar que não. Falar assim, ó. Bah, eu te conheço. Não, o que que eu falo? Hã? O que que eu falo? Não sei, ué. Eu falo aqui... Ah, esse gesto tá muito corrido, por favor. É? Fecha aí, por favor. Ah, que susto. Aqui. Por favor. Te conhecer. É linda. Criei o Insta só pra você. Será que ela vai... Será que ela vai visualizar? Será que ela vai responder, velho? Se você quiser, você fala com ele aí, quando a gente vai falar com ele mais um pouco. Por que? Olha, caralho doido. Não sei o quê. Cê conhece ele. Não sei o que. Então por que você tá falando dele por favor? Eu não tô falando dele por favor. Só pra você responder na voz de... Quatro que ele tinha falado. Não sei o que. Não sei o que ele tem falado. Não sei o que ele tem falado. Mas vou lembrar. Não posso falar sobre vocês então? Não. Não sei o que ele é falado. Tá muito engraçado isso. Vou falar pra ela aqui. Responde. Virginia. Só quero... conversar... com você. Eita, dita, nossa senhora. Olha, me desculpa. Tá dita, né? Mas eu namoro, você sabe. Não consigo te encontrar. Obrigado por colocarem como seguidor. Se quiserem, vira presente pra todos aqui da casa. Vou chamar aqui, vou chamar aqui. Virginia. Virginia. Vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho. E nem tá bom, você? Eu falei que ele queria parar, ele queria ficar... O que é? O que que é? Vem, é o negócio que é pra gente. Se não... Eu agradeço e dá mais um bem mesmo. Ele quer me encontrar, vem por lá, ó. Por quê? Ah, puxa, eu vou estranho também. Eeeeee... Tramolada! Eeeeee... Eu sou eu que eu acredito é como você. Sou eu que eu acredito é. Eu criei um perfil fake do Henrique. E... Quis testar você. O certo era não ter falado, né? O certo era não ter falado. O certo era pegar e... Eu não iria nem ver. É? Ahn... Bom, enfim, galera. Consegui aí trollar a Virginia. Nossa senhora, foi super top. Foi super massa. Pô, mas eu não tenho mais o que fazer, não? Não. Infelizmente não. Eu tava lá assistindo a minha série de boa, você me encheu o saco pra responder fulano. É. Não sei o quê. Enfim, mandei bem, né? Isso aí é uma ideia boa, tá? Então... É tudo que vai. Arregaça de like, 100 mil joinhas é a meta, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito, tá? Esses são os horários, não percam, não percam. Hã? Achei bonitíssimo, você fez? Aham. Não percam, tá? E é isso aí. Então, beijo pra vocês, tamo junto, valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser super legal, super massa. Então, clica aqui rápido. Vai lá, vai ser top.